Tu dizes que não é um homem de dois discursos. Melo, em 2016, tu foi pra porta da Carris denunciar o Marquesan porque ele queria privatizar a empresa. Em 2020, uma das tuas bandeiras centrais é a privatização da Carris. Ora, se isso não são dois discursos. É verdade que a ideologia não resolve os problemas do povo, mas o povo precisa saber em quem tá votando. Não dá pra ter um discurso aqui e outro discurso acolá. Eu tenho muito orgulho de caminhar junto com Miguel Rosseto, com o Olívio Dutra e com a nossa coligação pra trazer a mudança pra Porto Alegre. Agora, Porto Alegre me conhece desde os 22 anos. Essa cidade me elegeu vereadora, deputada federal duas vezes e deputada estadual. E sabe que de lado eu não mudo. Meu lado é o lado do povo que trabalha nessa cidade.